Fumando? Tá filmando? Fumando não, filmando... Já foi. Feito uma aromba! Nossa, putz! Vai, vamos começar aqui, ó. É, frango é barato, pô. Tô filmando tudo. Frango é barato, hein? Você filmou isso mesmo? Olá, eu sou o Gabriel Mofrede e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com meus amigos que vão me ajudar. Vem aqui, ó. E aí, rapaziada! Vamos pra mais um vídeo! Eu convidei aqui o Felipe e o Matuza, que está ali atrás também. É o Bodybuilder. Eu quero mostrar pra vocês onde que a gente tá aqui, mano. Eu vou aqui pra mostrar um negócio por inteiro pra vocês. Os caras tão loucos, bicho. Se liga, esse lugar aqui, mano, é um prédio totalmente abandonado, super macabro. Olha esses negócios, tá quase todo destruído. A gente vai explorar esse negócio, entrar lá dentro pra ver as coisas que tem. Aí vocês vão comentar, ah, Gabriel, mas para de copiar aí o Renato Garcia. Um abraço, Renato Garcia. E se ele quiser gravar comigo, uma coisa relacionada a isso, fique muita vontade. Eu vou fazer o mesmo. Vamos entrar lá, mas primeiramente, galera, a gente precisa estar equipado. Então eu tenho ali algumas airsofts. Vamos escolher algumas airsofts para nos equipar, pra gente poder invadir esse lugar macabro e descobrir o que que tem dentro. 20kg de frango a 125 reais. O cara tá falando quantos frangos ele compra aqui, ó. Eu compro 20kg de frango fechado por 120 conto, tá ligado? É mais barato. Ó, quem quiser comprar frango, fala com ele, ó. O Instagram dele aí, galera, é... Frango é mais barato. Ele come todo frango em dois dias. Você tá maluco. Frango é mais barato, rapaz. Frango é barato. Eu compro 20kg de frango a 5,90, pô. Galera, olha aqui as armas que a gente tem. Temos essa, temos essa outra também, temos essa aqui do Deadpool, temos essa outra, temos várias outras pistolas, temos várias armas aqui, ó. E ó, vamos fazer o seguinte, cada um escolhe uma arma. Mano, a gente vai ter que invadir esse bagulho aí, ó. Vou levar a arma do frango mesmo. Então escolhe aí. Você vai pegar essa aí? Você, a casona? É, eu vou levar, né? Sabe como é, né? Eu vou ser bem raiz, eu vou levar uma pistola, eu vou levar essa pistola aqui mesmo porque... Ó, chegou alguém aqui ó... Já escolhemos nossas armas, vamos deixar essas outras armas aqui mesmo. Antes da gente começar aqui a nossa turnê, né? Nossa expedição. Nossa expedição, com a nossa criançada. Comenta aí aqui embaixo, frango é barato. Me diz aí quanto você paga no seu frango no dia a dia. Para com isso, cara. Para com isso. Para com isso, velho. O cara tá ficando com vergonha. Meu, frango é barato, eu compro por 120 reais, vamos começar logo, mas comenta aí, frango é barato e comenta quanto que seus pais gastam de frango, ele gasta 120, o Hulk, o Hulk da, de onde você vende? É do nordeste, a gente come muito frango, primeiramente dá uma olhada aqui no ambiente externo, ali ó, a gente tem uma portinha, aqui tem várias tralhas, vários entulhos, vários negócios aqui, tem vários pilares também, mano, isso aqui pode ser perigoso, tem uma porta aí, tem uma porta aqui, qual que a gente entra primeiro? Tem uma porta que a gente vai entrar, ó, tem uma porta que a gente... Mano, ô, calma, mas agora, velho, mas agora a gente precisa tomar cuidado, mano. Tem uma porta que a gente vai entrar, que eu não sei o que falar com esse moleque, que é a porta que a gente... Pô, preciso iluminar, preciso iluminar. Olha esse lugar, ilumina aí, ilumina aí. Que bosta, hein. Aí. Vamos aumentar a potência dela. Aumenta isso. Mano, olha que macabro esse lugar aqui, tá cheio de entulho, uns negócios... Olha, tem um alvo ali, caramba, mano. Agora a gente precisa tomar cuidado, mano, vamos entrando devagar aqui. Calma, antes de tudo, as armas estão carregadas? A minha tá, isso daí tá sem gás. Yes, mano, a gente precisa carregar, velho, porque se aparecer um bagulho que a gente precisa tirar, como que a gente vai fazer? É verdade, é verdade. Vamos carregar, a gente já volta. Vamos. Já carregamos as armas aqui, tem uma outra porta aqui. Deixa eu ver aqui, velho. Nossa, tem um... Cuidado, mano, cuidado, pode ter alguma coisa aí. Uou! Ah, a gente só caiu ali do outro lado, velho. Ah, aqui não tem nada. Então vai pra fora. Vamos embora. Ah, aqui também não tem nada. Pô, a gente tem que tomar cuidado pra abrir as portas, né? O que tem dentro, Felipe? Vai que aparecem uns palhaços aí, vai, parece o Pennywise. O que tem dentro, Felipe? Olha mais, velho. Não vou ligar, não. Mano, olha esse lugar, velho. Não vou ligar, não. Não, eu não, mano. Parece que teve alguma coisa aqui, ó. Pode ir, pode ir. É. Agora aconteceu alguma coisa aqui, porque olha o estado. Vem, Gabriel. Cheio de vidro no chão. Olha isso aqui. Mano, olha isso, olha isso. De verdade. Se a gente não achar um rato agora... Mano, eu escutei falar que isso aqui era um convento abandonado. Vai, vai, vai. Nossa, cara. Olha o frango. Mano, o negócio começou a estourar tudo lá, velho. A gente teve que atirar. Caramba, ô. Mano. A gente tem ainda a parte de cima pra explorar, velho. Vamos ver. O que que é isso aqui, ó? É uma máquina abandonada, mano. Tem, sei lá, uma... Tem uma roda aqui, ó. Que gira. É. Ah, uma roda normalmente é pra girar mesmo. Se não fosse pra girar, você é uma quadrada. Olha, você... Você nesses últimos vídeos... Tá difícil, hein, velho. Mas olha o sofá que dá pra sentar, velho. Então senta lá. Sente. É, ok. Espera a palma aqui, gente. Espera a palma. Sai vários ratos, Dani. Olha essas escadas, galera. Tá todo, tipo, em ruínas esse lugar aqui. Parece que, tipo, vai desmontar. Olha. Olha o piso lá em cima. Se a gente bobear, se a gente subir lá em cima, a gente cai. Será que essa escada cai? Mano, eu não sei. Calma. Vai você primeiro. Ah, eu? Você é mais pesado. Se cair, a gente não vai. Se não cair, a gente vai. Vambora. Tem que ser a cobaia. Deixa ele ir, deixa ele ir. Bom, primeiro não caiu. Vem, Gabriel. Vem, Gabriel. Te dou cobertura, bora. Cuidado, mano. Olha isso aqui. Olha a finurinha dessa escada. Eu tô até medo. A gente vai cair desmontar. Vou atirar, vou atirar. Sai. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Peguei um, peguei um. Vamos, vamos. Olha, olha a ruína que tá aqui no lugar. Cuidado. Vixe, bunda. Galera, olha esse lugar que é aqui em cima. Vocês já jogaram The Last of Us? Parece exatamente aquele cenário apocalíptico, ó. Cheio de musgo, lugar abandonado. Cheio de resto de coisa. O telhado é todo arrebentado, caindo. A gente precisa ficar atento aqui até. Pra, tipo, as coisas não desmoronar com mais dentro aqui. Isso. Vamos lá. Mano, tomar cuidado. Ó, pra cá não tem nada. Peraí, peraí. Mano, olha aqueles negócios aqui macabros, velho. Parece, tipo... Vai lá, vai lá. Vai lá, segue lá, segue lá. Círculos no centro. Bora lá. O negócio é uma seita. Aqui, ó. Aqui, ó. O que que tem ali? O que que tem ali? Basta aqui, ó. Calma. Agua ali, ó. Agua ali, ó. Agua ali, ó. Tem uma casinha aqui, ó. Você tá atirando na água. Tem uma casinha. Vamos ver o que que tem ali, ó. Vem aqui. Tem uma casinha aqui da Pernal. Tem que cuidar. Mano, essa casinha aqui parece, tipo, que os tijolos foram colocados faz pouco tempo. Mas esse ambiente aqui tá totalmente detonado. Então, tem alguma explicação pra isso aqui ter sido feito depois. Mas eu não sei porquê. É duro, ó. Olha. Caralho, mas tem uns barulhos ali, mano. Atira, atira, atira pra lá, atira pra lá. Tem um barulho pra lá. Tem um barulho pra lá. Eu não sei, mano. Deve ser um frango mesmo. É duro pra lá. Olha, tem uma banheira ali, mano. Por que que tem uma banheira no meio do nada, velho? Será que tem Nutella? Vamos ver se o Lucas Neto... Será que tem Nutella? Vamos ver. Será que o Lucas Neto tá lá? Vai, você na frente, velho. Se o Lucas Neto estiver lá. Vai, o cobalho. Vai, vai, vai. Mas e se eu cair aqui? Vai. Não vai cair não, mano. Se você não cair, nós vai. Olha o bicho... Ah, não. Cuidado, não estira. Mano, olha isso aqui, galera. Tem realmente uma banheira no meio do nada. Olha a Nutella. Olha aqui. Olha, tem até uns negócios aqui dentro. E galera, olha a visão que tem aqui, mano. A gente consegue ver toda a rua. Então, tipo, de noite aqui, esse negócio deve ser assombradaço. Porque deve ficar um povo aqui observando todo mundo. Mano, melhor a gente sair logo daqui. Vamos ver o que que tem do lado de lá. Vamos lá, vamos ali, ó. Pra lá, pra aquele lado. Vamos ver o que que tem lá. Olha aqui, tem uns pedaços de, sei lá, uns banheiros, velho, aqui. Tem cocô. Uns vidro quebrado, mano. Rebenta a porta, rebenta a porta. Tô me peida. Ô, Sérgio, me peida, me peida, me medo, ó. Ah, não, tio. Não é frango, sei o que. Você compra frango barato, dá nisso aí. Fica pendendo. Nossa senhora, alguém morreu aqui agora. Vamos ver lá, vamos ver lá. Vamos lá, vamos entrar lá dentro, lá. Não, volta aqui. Vamos entrar lá dentro. Não tá dentro, velho. Não tá dentro. Você corta isso daqui, meu irmão. Não tá dentro, esse maluco, velho. Mas bota, tipo, a na parte de zoeira. Tá sério, vocês ouviram isso? Não, eu ouvi mesmo. O quê? Eu escutei, mano, um negocinho. Calma aí, agora é sério. Oi, oi, oi. Tá caindo, velho. Mano. A gente tá aqui de verdade. Aí tem um barulho ali, tá ligado? Os caras tá lá embaixo, ó. Agora eu fiquei... Tipo, a gente tá zoando, mas agora eu fiquei com medo mesmo. Né, tá ligado? É porque, rapaz, a gente tá zoando, galera. Mas a gente tá num lugar que é bem deserto mesmo, entendeu? E onde a gente tá aqui é o medo do nada, entendeu? Então é complicado, mano. Imagina a noite. Vai ter um mendigo morando aqui, mano. E os caras... A gente tá invadindo a casa dos caras. Eles ficaram bravos. Vão pra cima de nós. Vê aí o que tem nessa porta da esquerda. Vê aí. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, olha isso aqui. Deixa eu filmar. Olha ali, maluco. Olha isso. Olha isso. Eu falei... Parece um convento isso aqui, mano. Isso aqui é onde eu colocava... Entra aí dentro. Nossa, eu não, velho. Entra aí primeiro. Mano, não parece esses bagulhos a cair, mano? Olha isso. Vê o que tem pra lá. Eles acham que eu tenho medo. Eu também quero ficar sozinho, não. Vamos ver esse lugar aqui agora. Olha esse espação. Nossa senhora. Olha a caixa de força. Tira da caixa de força. Tira da caixa de força. Ela explode. Falta ainda um lugar pra gente ver, galera, que é ali na frente. Vamos ver o que que tem. Mano, olha esse chão. Tá um treco nojento aqui. Tipo, isso aqui deve ser tipo uma camadinha finíssima. Se a gente pisar mais brusco aqui, a gente cai lá embaixo. Tô que tomar muito cuidado. Cuidado pra não cair lá embaixo. Se a gente cair lá embaixo, a gente aparece ali em cima e começa a virar um loop infinito. Infinito assim, viu? Olha. Nossa, olha esse lugar aqui, ó. Olha que visão bonita. Olha a visão que nós temos. Agora a visão daqui é linda. Isso daqui. Ó, vai lá no tambor lá, ó. Olha o V. E dá pra gente ter uma visão de tudo, da cidade inteira aqui. Nem sei qual que cidade que a gente tá, mas dá pra gente ter uma visão da cidade inteira. São Caetano. Se você é de São Caetano, deixa o like. É, São Caetano. Se você não é de São Caetano, deixa o like também. Se for daqui, também deixa o like. Eu acabei de falar isso. E se for daqui, deixa o like e comenta. É isso aí. Quanto você gasta no seu prêmio. Bom, galera, a gente explorou esse lugar aqui. Vocês viram mais ou menos que realmente era macabro o negócio aqui, né? Realmente, cada lugar. A gente encontrou vários frangos aí. Cada barulho, o pior são os barulhos. Fala aí. Sim, do nada começa a telha, tipo, mexer assim, sei lá. Não é zoeira não, viu, galera? É, a gente tá meio zoando aqui, mas é real esse negócio aqui. A gente tava ali, de repente começou, tipo, a telha a remexer assim. Parecia que tinha um espírito entrando, mano. Não sei, é perigoso. É melhor a gente sair logo desse lugar aqui, ó. Mas, ó, vamos encerrar o vídeo por aqui, galera. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, que você vai me ajudar demais. Se inscreve no canal do Felipe, que tá aqui na descrição. Se inscreve no canal também do Matuza. Que está também aqui na descrição. E, ó, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau! Valeu!